Uma criança que chegou porque ela não fala o R. Mas é até um caso bem recente e que realmente aconteceu. A criança não fala o R, procurou a fona porque não fala o R. A criança tinha ali sinais, alterações na comunicação social, tinha alterações na pragmática, alterações comportamentais, que ali na anamnese tinha um pouco de negação da família, e outras coisas que a família não conseguia, não era nem negação, a família não conseguia enxergar como uma dificuldade. Filho único, não tinha muita interação com outras crianças, pouco conhecimento sobre desenvolvimento infantil. Essa família não está querendo saber sobre desenvolvimento. Então, obviamente, a fona avalia a parte que foi solicitada e menciona sinais, sintomas, comportamentos que são compatíveis com o transtorno do espectro do autismo no documento. Mas não fecha uma HD, porque a avaliação não foi focada nisso. Essa avaliação não foi contratada, não foi solicitada, não foi pedida. Aquela profissional não é capacitada, não é especializada. A família não solicitou. Então, veja, tem algumas questões aí que às vezes fazem também com que essa avaliação se estenda enormemente. Ou que depois, você que saia como uma profissional ruim, que não viu. Porque a mãe não continua lá, vai pra outra e fala Nossa, como aquela profissional não viu? E às vezes a profissional viu. Ela só não colocou por insegurança, por não compreender a diferença a diferença entre mencionar sinal, sintoma e confundir com transtorno. Um sintoma não é igual a um transtorno. Por isso que é importante, até com outras condições, ansiedade é diferente de um transtorno ansioso. Então, se você está avaliando uma criança e percebeu, por exemplo, uma questão que é bastante comum no autismo é uma rigidez ou uma questão sensorial, né? Que é comum no autismo, mas não é comum somente no autismo. Menciona, solicita uma avaliação especializada. Se você percebeu que é somente uma questão sensorial, uma avaliação de uma TO, mas dá outros dados ali pra que essa TO consiga pensar juntamente com você por onde caminhar, né? Isso é avaliação de sinal de risco. Me segue aqui e fique sabendo tudo sobre a avaliação diagnóstica do TEM.